Olá, eu sou Jaime Drummond, carioca no mundo, e essa é a série Minha História. Episódio 12, a realização de um sonho. No episódio anterior, eu falei pra vocês sobre a noite em que eu fui baleado numa tentativa de assalto em 1992 e sobre como isso mudou a minha vida. Eu tinha uma viagem marcada pra Paris, que obviamente não aconteceu, e também precisei me afastar do trabalho até conseguir me recuperar. Esse tempo todo, que durou alguns meses, me fez pensar em várias coisas. Uma delas é que a vida é realmente muito frágil e que ela pode terminar assim, num instante. Mas isso não me botou pra baixo. Pelo contrário, eu percebi mais ainda como é importante viver intensamente cada momento. Exatamente como eu mostro aqui nos meus vídeos do Carioca no Mundo. Eu costumo dizer que a vida é uma viagem de ida, portanto vá em primeira classe. É óbvio que eu não estou falando pra todo mundo viajar na primeira classe de um avião. Não é isso. Primeira classe, cada um tem a sua. É o que te faz feliz estar com as pessoas que você gosta, nos seus lugares preferidos, fazer as coisas do seu jeito e aproveitar tudo isso ao máximo. E naquela época eu tinha um sonho ainda não realizado. Lembram que eu falei pra vocês que eu estudei francês na cidade de Lausanne, na Suíça, quando eu era adolescente? E que lá eu descobri a existência da melhor escola de hotelaria do mundo, a Ecole Hotelière de Lausanne? Pois eu ainda queria muito estudar lá. E resolvi concentrar todas as minhas energias dali em diante no sentido de concretizar isso. Bom, primeiro eu precisava estar plenamente recuperado. E tinha também que me formar, já que todo o episódio do tiro atrasou a minha vida acadêmica. Enquanto tudo isso acontecia, fiz os primeiros contatos com a Ecole Hotelière. E por eu já ter uma graduação no Brasil e já ter uma experiência num hotel de bandeira internacional como o Lemeridjan Copacabana, a área de admissão da escola me qualificou para um curso para executivos da indústria hoteleira chamado Hospitality Management, que acontecia durante o verão europeu. Em 1995, lá fui eu, de volta para Lausanne. Quando eu cheguei lá, o que mais me chamou a atenção foram as instalações da Ecole Hotelière. Prédios modernos que pareciam até essas empresas de tecnologia de hoje em dia. E isso fora a estrutura dos laboratórios para as aulas. Verdadeiros restaurantes, bares, salões de eventos, onde os alunos aprendem tudo na prática. Sem contar as facilidades que existiam para quem estudava lá. Dormitórios individuais super confortáveis, academia de ginástica, quadras de tênis. Olha eu aí jogando. Tudo que vocês possam imaginar. No primeiro dia de aula, percebi que eu era o mais jovem da turma, 24 anos. E também o único brasileiro. Meus colegas tinham muito mais experiência que eu. Alguns eram até proprietários de hotéis. Havia gente da Áustria, Japão, Egito, China, Coreia do Sul, Itália, do mundo todo. E os professores também eram internacionais. Além dos suíços, franceses, americanos e ingleses. Tive aulas de gestão da qualidade do serviço, marketing e vendas, finanças, recursos humanos e liderança. Tudo isso aplicado à indústria da hospitalidade. E vocês sabem como eu sou extrovertido, né? Então, rapidamente, fiz amizade com todo mundo. Incluindo os professores e os diretores da Ecole Atelier. Lá pra frente, num dos próximos episódios, vocês ainda vão ver como esse tipo de contato, esse network, é importante pra nossa vida profissional. Gente, separei o diploma desse primeiro curso pra mostrar pra vocês. E eu digo primeiro curso porque eu retornei pra Ecole Atelier de Lausanne para outros programas nos anos seguintes. Mas voltando a 1995, depois de tudo que eu tinha passado no Brasil, estar na Suíça, neste universo que eu descrevi pra vocês, era uma mudança de vida e tanto. No fim do curso, eu estava me sentindo um cidadão global, com a mente aberta para encarar novos desafios onde quer que eles estivessem. E não é que tinha o primeiro deles me esperando em Nova York? E é sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio. Até lá! E aí 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 E aí